Meninos, olá! Tia Valéria vai passar agora pra vocês, sem música, a gente vai ficar sentado, movimentos de coordenação, tá? Porque esse movimento de coordenação, depois vocês vão fazer ele pra Tia Valéria ver, mas num outro momento que eu vou estar conversando com vocês. Combinado? Vocês vão precisar da ajuda dos papais, tá bom? Vamos lá? Dedinhos e... Mão de areia. Cruza, joelho, cruza, joelho, cruza, joelho. E... Ouvido, cabeça, queixo, nariz. Ouvido, queixo, cabeça, nariz. Ouvido, queixo, cabeça, nariz. Ouvido, queixo, cabeça, nariz. E repete. E... Cruza. E... Ouvido, ouvido. Ouvido, ouvido, cabeça, queixo, nariz, nariz. Ouvido, ouvido, queixo, cabeça, nariz, nariz. Ouvido, ouvido, queixo, cabeça, nariz, nariz. E... Mergulha. E... Mergulha, afunda. Afunda. E... E... Cabeça. Braço. Cabeça. Com braço. Cabeça. Com braço. Cabeça. Com braço. E... Aê! Treinem bastante esses movimentos, tá? Porque pra próxima aula, a Tia Valéria vai pedir pra vocês mandarem um retorno. Combinado? Beijoca!